A tradicional corrida de reis desde 1971 terá sua 42ª edição no dia 28 de janeiro de 2012. A prova conta com dois percursos de 6 e 10 quilômetros. As pessoas que forem participar da corrida terão descontos em hotéis e restaurantes da cidade com o objetivo de incentivar o turismo na capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de janeiro no site www.corredorderua.com.br ou nos centros olímpicos.